Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada aí vocês pela oportunidade para nós comunicarmos à nossa população do decreto que se realizar nesse feriado de carnaval. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. A Secretaria Municipal de Saúde, somente aqui o Centro de Saúde vai estar dando atendimento à população nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro. O horário vai ser das 7h30 às 11h30, das 13h até as 22h. A gente até pede assim a compreensão da população que realmente as pessoas procurem quem necessitar mesmo de atendimento, certo? Porque são quatro dias, se a gente não fosse ter esse plantão, quatro dias fechados, a gente sabe que fica muito carregado para o hospital, enfim. Então, segunda-feira vai ter o atendimento, vai ter atendimento médico de enfermagem e também a farmácia. Até nós vamos ter o doutor Soutine que também vai estar dando atendimento nessa segunda-feira. Isso, não terá atendimento, né? Só retornará tudo normal na quarta-feira às 7h30, todas as unidades de saúde. Não vai ser no período da tarde, vai ser já no período da manhã. Então, a população daí pode estar procurando as suas unidades onde eles, nos seus territórios, né? Nas suas unidades de saúde. Mas segunda-feira, quem precisar de atendimento, nós teremos aqui no Centro de Saúde. Então, o horário vai ser, nós vamos ter o médico clínico geral no período da manhã e também o doutor Soutine. No período da tarde, somente clínico geral e também a noite, que seria o plantão. A gente também vai estar fornecendo para a população, que é das 17h até as 22h. A gente pede para as pessoas que se divirtam, aproveitam o feriado, mas com bastante cautela, né? Principalmente os jovens que se precaveem, né? Às vezes é muita bebida, muita festa, né? Muitos acidentes. Então, a gente sempre, quando tem, claro que é um momento festivo, mas também a gente tem que ter a responsabilidade, né? De fazer uma festinha, mas dentro do parâmetro legal. Tudo certinho, para que não tenha preocupações para a família e também para a comunidade e, enfim, também para a saúde, né? Porque o objetivo da Secretaria de Saúde é que todo mundo, porque a pessoa que é feliz, se diverte, ela também tem uma saúde também promovida. Então, o nosso desejo é que todo mundo aproveite esse feriado, faça bastante festa, dentro dos limites, mas sempre tomando os cuidados necessários para a sua saúde. Nós somos um município pequeno, então a gente não tem um carnaval mais expansivo e tal, é mais tranquilo. Eu até nem tenho informações de ter alguma coisa mais festiva dentro da cidade, mas a preocupação é bastante quando é o carnaval para a saúde, é a preocupação porque é um momento, assim, que as pessoas, às vezes, passam do limite. Então, até na questão, assim, das atividades, a vida sexual ativa, entender precauções no carnaval, então tem que ter esse cuidado, né? E também com a questão, assim, sabe, de uso de bebidas alcoólicas, a gente sempre orienta. Um pouquinho não faz mais, mas tudo que é exagero pode vir trazer malefício à saúde.